Para a gente entender, eu falo muito para os meus alunos, para a gente entender a doença, a gente tem que entender a fisiopatologia, a fisiologia normal, né? Então, se eu entendo que para engolir eu preciso de uma condição anatômica de boca, lábios, língua, bochechas, laringe apta e um controle neurológico também adequado, me parece óbvio que doenças que afetam o controle neurológico, né? Ou doenças que afetam a anatomia de faringo, laringe, predispõe a quadros disfágicos, né? Quando eu estou falando de doenças neurológicas, eu estou falando de Parkinson, eu estou falando de esclerose múltipla, eu estou falando de esclerose lateral miotrófica, eu estou falando de sequelas, eventualmente de um AVC, que lesionam áreas de controle de musculatura orofacial. É mais direcionada, exato, né? Então, pacientes neurológicos são mais predispostos a terem distúrbios de deglutição e pacientes com lesões anatômicas, então, por exemplo, um câncer de língua, um câncer de laringe, que eu tenho, que às vezes a gente precisa, os cirurgiões precisam fazer até uma retirada cirúrgica, então tiram um pedaço do órgão, então me falta órgão para que a função seja executada de uma forma adequada. Então, esses pacientes são mais propensos a terem disfagia. Para além disso, tu falaste uma questão de idosos, que é importante a gente pontuar, eu falo que envelhecer é privilégio dos vivos, né? Assim como todas as funções motoras do nosso corpo, elas acabam diminuindo a sua performance ao longo da vida, assim é com a deglutição também, né? Então, existe um termo que se chama presbifagia, que é a alteração de deglutição no idoso, que não está relacionada a nenhuma outra doença. Entretanto, eles perdem força e esses mecanismos de cooptação de vias aéreas não funcionam tão bem. Entendi. Por isso que nos hospitais, eles acabam dando os líquidos para os idosos, e assim como tu fizeste aqui na avaliação com o meu filho, com aquele espaçante, para ficar mais grossinho, né? Para ter a facilidade de... Porque quanto mais líquido, mais fácil o engasgo, né? Sim, porque pode ser, esse raciocínio não está incorreto, a gente engole diferente, é importante que as pessoas entendam que a gente engole diferente as diferentes consistências. Então, tem consistências mais fáceis, consistências mais difíceis, né? O líquido, ele escorrega muito rápido para ação de gravidade. Então, quando a gente coloca o espessante, a gente atrasa um pouco o reflexo de deglutição e dá tempo para pacientes que têm um atraso de proteção, façam essa proteção adequada. Entendi. Mas, por exemplo, o espessante, ele não vai me ser útil num caso de câncer de língua, porque o paciente tem uma adequada proteção e o espessante, inclusive, vai fazer com que o paciente tenha que fazer mais força de língua. Então, não existe uma regra universal, conforme o diagnóstico, a gente toma as condutas que são mais adequadas, né? Entendi.